Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Poké Radar E eu sei, não é todo mundo que gosta de atualização de deck com listas aí do meta Mas tivemos uma rare regional desse formato nos Estados Unidos aí no último final de semana Foram 1.900, quase 2.000 jogadores E o campeão foi Raio Fúria, que é um deck que eu sei que muita gente gosta É um deck bem simples aí pra você jogar e foi dado na ladder Então assim, muita gente gosta realmente E eu gostei muito dessa lista, ela tem vários conceitos aqui Que me agradam, tá? Então eu vou explicar quais são eles aqui pra vocês Mas antes eu quero lembrar que a lista vai estar na descrição aí Pra quem quer importar lá dentro do live Junto com o link pro Limitless Essa página aqui tem, esse deck aqui tem uma página no Limitless lá Onde você pode copiar, você pode abrir o próprio deck builder aqui Enfim, é um pouquinho mais completo do que o link que eu normalmente deixo pra vocês Então fiquem à vontade aí pra utilizar a descrição Lembrar vocês também, tô fazendo live no outro canal Tá ligado? Lá Vai estar na descrição também o link pra você que gosta Já siga lá e quando eu tiver em live você vai se avisar Belezinha, então recados dados Vamos explicar esse deck aqui Começando pelo Raio Fúria X 240 de vida básico Uma vida bem grande pra um básico, né? Do tipo dragão Um pokémon ancestral que tem dois ataques O primeiro, por uma energia incolor Você vai descartar a sua mão e comprar seis cartas Dependendo, ele pode te salvar em alguma situação aí Que você tá muito travado Mas a graça mesmo é o segundo São duas energias, uma elétrica e uma lutadora Você descarta a quantidade que você quiser de energias básicas do seu campo E causa 70 pra cada energia descartada dessa forma Então não precisa ser só as energias do tipo dele É do campo todo, não só ligado nele E é isso que é a força dessa carta aqui Você pode causar um dano basicamente limitado Com cinco energias você tá nocauteando qualquer coisa do formato E também tem aí o famoso 280 Que é um dano importante Ele chega redondo São quatro energias Você não precisa descartar mais do que o necessário Digamos assim Então as matemáticas dessa carta aqui são bem interessantes 210 também é um dano bacana por três Enfim Pra gente acelerar aqui vamos com o Ogrepum Do tipo planta, 210 de vida aí Um terastor Então toda a mecânica de terastor Se o nosso oponente tiver o estádio que aumenta o banco Ele vai aumentar o nosso também Desde que a gente tenha o Ogrepum em campo Ele entra aqui por causa da sua habilidade Dança Turqueno Você liga uma energia de planta nesse Pokémon E compra uma carta Isso não só vai aumentando o dano do Raiofúria Como dá muita consistência pra gente ao longo da partida Sei que uma carta parece pouco Mas dois Ogrepum, três Ogrepum Tá te comprando muita carta Tá aumentando muito o seu dano E aí falando em três Ogrepum Aqui é um dos conceitos, digamos assim Que eu gosto bastante dessa lista Eu tenho na minha cabeça Que esse deck não precisa de mais que dois Ogrepum Em campo Então teoricamente daria pra jogar com três Muita gente apela pra quatro Mas eu gosto de três Ogrepums aqui Então gostei de ver Que o campeão aí do maior regional Que a gente teve no formato Concorda comigo Seu ataque são três energias de planta Pra 30 mais 30 Pra cada energia nele E no Pokémon adversário Isso aqui quer dizer que se o Charizard Do oponente tiver duas energias Você tá nocauteando ele Então basicamente é só nessa match Que você vai usar esse ataque Mas nessa match Ele é muito forte De fraqueza ao tipo fogo E um de recuo Esqueci de citar aqui O Raiofúria tem três de recuo É bem problemático às vezes Mas a gente quer ir na frente mesmo Não vai atrapalhar muito Sem fraqueza e sem resistência O último atacante que a gente vai ter aqui É o Asa Rasteira 140 de vida Também um Pokémon ancestral Do tipo lutador E é por isso que é legal A gente tem Miraidon Que é um deck que tá flutuando por aí E a gente tem Terápagos Que é um Pokémon Que tá fazendo muito sucesso Nesse formato Ambos tem fraqueza ao tipo lutador Então com esse Pokémon aqui Você consegue nocautear Graças ao seu ataque São duas energias lutadoras Pra 120 E você toma 60 de 90 de dano Perdão De volta E o Pokémon ativo Do seu oponente fica queimado Então basicamente isso aqui Quer dizer que você nocauteia Pokémon de dois prêmios aí Básicos Que tem fraqueza ao tipo lutador Inclusive o Fezandip Que é bem popular no formato Isso pode desequilibrar Várias corridas de prêmios Já que a gente Todos os nossos atacantes O nosso principal atacante Tá sempre dando dois prêmios A gente conseguiu um nocaute Num Pokémon de dois prêmios Deixando o Pokémon de um prêmio Na frente Pode atrapalhar muito A vida do oponente Fraqueza ao tipo psíquico E três de recuo Vamos agora falar Dos suportes Que esse deck aqui tem Começando pelo Grelin de descarta Uma energia da mão E compra duas cartas Isso aqui é muito forte Porque a gente quer energia No descarte Pra poder acelerar Aí com o nosso apoiador Que eu vou falar já já E a gente quer comprar Muitas cartas Então isso aqui é uma Consistência bem insana Falando em comprar cartas Fezandip Compra cartas Compra três cartas Desde que um Pokémon seu Tenha sido nocauteado No último turno do oponente Então traz muita consistência A gente Tomar uma quicera Beleza A gente compra três Com o Fezandip E aí compra com o Ogre Põe e compra com o Greninja A gente enche a mão Muito fácil Então é muito difícil Deixar a gente sem recurso Escolar com a Biri Pro começo do jogo Descartar a mão E comprar seis Muito, muito forte Só pode ser usado No primeiro turno Mas é tudo que a gente precisa É usar ele no primeiro turno E o Lumínio aqui Pra gente procurar Qualquer apoiador no baralho E colocar na mão A gente tem uma linha Bem reduzida de apoiadores Então ter acesso Tranquilinho a eles Pode fazer muita diferença Último pokémon que eu vou falar Que é o Pacote Férreo Mais uma coisa que eu gosto Muito nesse deck Quando ele tá no seu banco Você pode descartar ele E se você fizer isso Seu oponente é forçado A trocar o ativo Por um pokémon do banco Isso aqui Lembra tudo que eu falei Ali do Asa Rasteira Que você nocauteia um bicho De dois prêmios Deixando um bicho De apenas um prêmio na frente Cara Se o seu oponente Tentar fazer isso com você Na Mirror Ele vai tentar fazer isso com você É Miraidon vai tentar fazer isso com você Se ele conseguir Talvez Não necessariamente nocautear Né Mas passar o primeiro turno dele Com um pokémon de um prêmio na frente Pra que você Não possa comprar dois prêmios Você usa o pacote Ele provavelmente vai ser obrigado A mandar um pokémon de dois prêmios pra frente Aí você nocauteia E aqui a gente tem uma forma muito boa De recuperar esse pacote Então a gente pode fazer isso Várias vezes ao longo da partida Eu gosto muito, muito Dessa carta aqui Em decks Que usem a maca noturna E sejam agressivos Vitalidade da Professor Arca É o nosso apoiador chave Um apoiador ancestral aí Que você escolhe até dois pokémon Ancestral do seu campo Liga uma energia básica Em cada um deles E compra três cartas após isso É um efeito muito bizarro de forte Porque a gente ataca com apenas duas energias Então se você tiver dois raios Você liga uma energia em cada Compra três cartas E aí se você liga a energia do turno Já são 210 de dano garantido Ogarpon 280 Outro Ogarpon 350 É muito fácil chegar nesse dano Graças a essa carta aqui Até por isso a gente usa o Lumínio Pra ter certeza que a gente vai achar ela Sempre que for necessário Ordem da chefia É nosso outro apoiador Que a gente vai com apenas Uma cópia aqui Pra dar alvo em quem a gente quiser Normalmente a gente Como eu disse Vai tá querendo usar a arca Então não tem muita brecha Pra usar a ordem da chefia Mas quando encaixar Vai ser muito forte Pra busca de pokémon São quatro bolaninhos Apenas Com duas Ultra Balls Então o Bolaninho vai achar Todos os nossos pokémon A gente só não vai querer achar O Lumínio com ele Porque a habilidade dele Não funciona O resto a gente vai querer Encontrar com o Bolaninho E a Ultra Ball tá aqui Pra mais uma forma de achar pokémon E uma forma que funciona Com o Lumínio Você descarta duas cartas da mão Pega o Lumínio Coloca em campo E aí sim você pode usar Sua habilidade Três carrinhos de substituição Aqui pra trocar o nosso ativo Por um do banco E curar 30 de dano dele Esse carrinho Muita gente pergunta Por que carrinho e não switch Por que switch e não carrinho O switch O carrinho de substituição Só funciona Se o seu pokémon ativo For um pokémon básico É o nosso caso aqui A gente só tem pokémons básicos A gente tem uma vida alta Dragapult tá no formato Então curar esses 30 Pode fazer muita diferença Dois pokégear 3.0 Perdão pra olhar Sete cartas do topo do baralho Pegar um apoiador E colocar na mão Isso ajuda bastante Achar os nossos apoiadores Com consistência Duas maca noturnas Pra gente pegar energia Ou pokémon do descarte Colocar direto na mão Muito forte essa carta aqui Dois pegadores pokémon Que você joga uma moeda Se sair cara Você pega um pokémon Do banco do oponente E traz pra frente É um item Então você não tem que usar A ordem da chifia Você pode ter usado a vitalidade E aqui eu geralmente Não gosto desse tipo de carta Tá Mas como você tem a capacidade De usar dois Normalmente até três No mesmo turno Mas aqui a gente só vai usar dois Você tira um pouco Do fator sorte Você compra muita carta Você acaba usando Os dois pegadores A chance de um dar cara É bem alta Já que é 50% Você tá tentando duas vezes Enfim Nesse tipo de baralho Eu gosto dessa carta aqui Pegador superior Aí sim a gente vai dar algo No pokémon do banco do oponente E trazer ele pra frente Com a adição De que a gente pode trocar O nosso ativo A gente tem que trocar O nosso ativo Na verdade Por um do banco A graça aqui Óbvio Você pode usar ele junto Com a vitalidade Já que é um item E isso pode quebrar muito O jogo Pau pede pra reaproveitar Dois apoiadores do descarte De volta pro baralho Não preciso nem explicar A gente quer dar arca Todo turno Então acabar descartando ela Enfim Pode atrapalhar A gente quer ter como voltar Quatro recipientes terrestres Descartar uma energia Uma carta na mão Procurar duas energias No baralho E colocar na mão Ajuda muito na consistência Tanto por colocar as energias Na mão Ter acesso a elas Quanto por poder pegar Energia de tipos diferentes E a gente precisa De energias de três tipos diferentes Então o recipiente é essencial Quatro recuperação de energia Mais uma coisa que eu gosto Muito nesse baralho Assim como a maca Assim como o pacote Assim como o asa Que eu acho que tá Num bom momento pra ele A recuperação de energia É muito forte Você pega duas energias Descartes e coloca de volta Pra mão Aqui significa Basicamente em muitas situações Que se você tiver Dois Ogropos em campo Você vai poder comprar Duas cartas Então assim Você não vai querer Ligar a energia da Sada No Ogropo Até porque você não pode Mas você não vai querer Ligar a energia Viajei aqui Você não vai querer Ligar a energia de planta Nos seus Raios Fúria Então elas vão acabar Ficando no descarte Você recupera elas Com a recuperação de energia Não só pra aumentar O seu dano Mas também pra comprar cartas Naquela situação que eu falei De fim de jogo O cara vai tentar Reduzir só a mão A recuperação de energia É sempre muito bem vinda Três pingentes da bravura Aqui pra aumentar A vida do nosso Pokémon básico Em 50 Isso aqui faz muita diferença Em algumas matches Principalmente quando a gente tem Combinação aqui com o carrinho Isso aqui contra a Dragapult Essa combinação é Absurda de forte O aspirador perdido Tá cada vez mais perdido No formato Então o nosso pingente Tende a ficar aí no campo Três Poké paradas A gente descarta as três cartas Do topo do baralho Pega os itens de volta Pra mão E o resto fica no descarte Acelera muito O nosso jogo E como a gente tem muita forma De recuperar a coisa do descarte O que não for Pokémon A gente vai eventualmente Ter um item Que recupera essa carta Pra gente Cinco energias de planta Pra gente comprar com o Ogropon E aumentar o nosso dano Três lutadoras E três elétricas Pra gente pagar Os nossos custos de ataque E é isso Basicamente é um deck Bem linear Porradão 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 Mas que talvez Seja o melhor deck Pra isso Pra mim ao lado De Miraydon ali São os melhores decks Miraydon tem mais possibilidades Raging Bolt É mais consistente E ele provou isso Sendo o campeão Do maior regional Que a gente viu Neste formato De Coroa Estelar Vamos testar Vamos testar esse deck Aqui Eu gosto de jogar Com deck agressivo Embora eu não goste De um meta agressivo Enfim Um pouco bipolar Vamos ver Se eu consigo me sair bem Com esse aqui Deixa o like aí E se inscreve no canal Bora então Aqui pra primeira partida Não lembro se a gente Vai começar ou não Ele decidiu Seu segundo Aparentemente É um amigo Rapaz Vamos lá Comprei O Poké Parada Nada que me ajude Muito aqui Isso aqui me ajuda Minimamente Me ajuda Minimamente Por quê? Porque pelo menos Se ele nocautear Alguma coisa Nesse turn Ele vai nocautear Ele pode Claro Usar a pegadura Aqui Mas Eu dificulto Que ele compre Dois prêmios Eu coloco essa energia Aqui porque se ela For pro descarte Eu gosto Por causa da arca E se ela não for Eu tenho uma energia Aqui pra possivelmente Atacar em algum momento Nem que seja Pra descartar A carta do deck dele Primeiro ataque Que descarta Uma carta Do baralho Do oponente Isso aqui pode Acabar ajudando O Urzi Já foi pro descarte Isso é muito bom Então a gente tem Uma preocupação A menos Pegador Obviamente Deu cara Sorte no azar E azar no azar Nunca Nunca Sorte na sorte Jamais Proibido Aqui no canal Mentira Andamos dando Umas sortes Meio bizarras E agora Ele precisa Só de uma energia Lutadora Pra ferrar Minha vida Ele já tem Rapaz Eu queria Essa maca Pra esse Pegandip Era isso Eu queria Tá bom Eu subo a asa Vou subir Qualquer coisa Eu ataco O top deck É sempre Uma carta Que teria Me salvado No último turno Caramba Sempre Vamos lá Tá Posso usar Alumínio Não posso Não Porque não Tá no deck Cada vez Mais difícil Essa partida Mas vamos lá Vamos bater Muita desvantagem Pra nós Isso aqui Mas quem sabe Se a gente conseguir Se ele não nocautear Esse bicho A gente conseguir Aumentar a vida dele A gente não consegue Nocautear isso Deixando o bicho De um prêmio Na frente Eu poderia ter guardado Aquela maca Pro Fezandip Poderia Só que Eu quis dificultar A vida dele E também quis me dar Uma chance Ali de Comprar mais Ali Eventualmente Com meus Ogre Pons Nessa partida É muito importante Cara Esse turno Do prêmio Impar Infelizmente Agora talvez Seja tarde demais Porque a gente Vai ter o turno Do prêmio Impar Do prêmio Impar Mas deixando ele Comprar 3 prêmios Antes de a gente Comprar o nosso Primeiro Talvez 4 Tá Beleza Cara Tá rodando Muito melhor Que nós Que saco Ele só tem Que descartar Uma energia Agora E a gente Não tem Disrupt Eu diria Que essa partida Já acabou Eu diria Que essa partida Já que se a gente Tivesse Inus Na lista Talvez existisse Uma chance Mas não temos Vou colocar outro De você Aqui Nessa altura Meu amigo Esse catcher Aqui Eu quero que ele Vai Falar Pra não Falar Outra coisa Vamos comprar De ogre Esse pingente Tanto faz Que eu vou descartar Então Mas que saco De planta E vamos ter que Nocotear com o Ogropo O que é um pouco Triste Porque é muito Mais difícil Muito mais fácil O Ogropon Muito não Mas é mais fácil O Ogropon Ser nocauteado Na volta Do que o raio Recuperação Então ele já tem O nocaute Ele usou Uma arca Uma recuperação Só A nossa chance Aqui É que ele também A gente não tem como Dar disrupt Então ele vai ficar Com uma mão gigantesca Mas a nossa chance Talvez fosse Tipo se ele falhar A arca nesse turno Ele vai ter que descartar Muita energia Ficar com pouca energia Em campo A gente dá algo Em quem tiver energia Ainda Finaliza E torce Pra ele não chegar No dano Principalmente se a gente Conseguir achar o pingente Essa pode ser A nossa possibilidade De ganhar esse jogo Ele ainda deu uma quiseira Que é pra terminar De estragar Minha vida E arruinar Os meus planos Beleza Onde que ele vai guardar Essas energias Nos Ogropons Tá bom Vamos ver O que a gente desenrola Aqui Cara Eu vou abrir com isso Só nada 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 Meu Deus Caraca Velho Aqui já era Não tenho o que fazer Mano Não tenho o que fazer A gente falhou Muita coisa Muito Partida Péssima O deck Simplesmente Me decepcionou 100% Vamos tentar agora Ganhar duas Pra sair no saldo positivo Bora então Pra segunda partida Eu generalmente Não lembro se eu sou Primeiro ou segundo Eu sou muito Distraído com essas coisas Não começamos mal Também não começamos bem Né Escoca Eu vou descartar Isso aqui Isso vai pro lixo De qualquer jeito Mesmo que eu não Tenha Escoca Entendeu Por isso que eu Quis poupar Minhas energias Poderia Descartar A maca Na verdade Em vez Da recuperação Que isso Deck Que isso Mano Que merda É essa Deck Pelo amor De Deus Deck Nossa Senhora Beleza Vim um mana Fih ali Oski Nossa Tomara Que ele comece Lento O cara Já Arme Em teoria Tem uma net Muito boa Pra nós Então se a gente Conseguir setar Tendo pingente Tendo carrinho Assim A tendência É que seja Muito Tranquilo A questão É que com essa Mão aqui Meu amigo Pelo amor De Deus Embaçado Mais um Poff Então ele foi Pelo caminho Da segurança Não sei o quanto Que eu concordo Com isso Mas não concordo Nem discordo Nem pelo contrário Bombo de maca Cartas Ogre Pomp Com Aqui a gente já não ataca né Vitalidade Pra comprar Pingente Acho que eu tinha Descartado Um carrinho Pelo menos Isso eu não Descartei Ok Quero mandar Essa coisa Pro descarte Vai Tá Temos um jogo Temos um jogo Um jogo Incrível Um jogo Maravilhoso Nossa Que mesa Não Temos um jogo Back Hoje Ele tá Afim De me maltratar Árvore Teme Pra descartar Né Uma coisa Um pouco Mais É o Descul Esse Dragapult Pidiote Teme De involução Faixa Do desafio Achei Ousado De descartar Essa faixa Do desafio Depois De ver Que eu Tenho Pingente Ele pode Precisar Desse nome Adicional Tudo bem Que ele tem Daskull Tal Dasknor Mas Ele pode Precisar Vai fazer Mais um Dracloak E Assim Assim como Zezé De Camargo Luciano Dão a vida Por um beijo E querem ter Você pra eles Eu dou a vida Por um Prime Catcher Nesse turno Pô Vocês gostaram Da referência Agora hein Os mais novinhos Nem devem Saber Quem que é Beleza Quero uma de grama E uma lutadora Tô indo pelo Prime Catcher Que o jogo não tá permitindo Então Já que o jogo não tá permitindo Vamos Safe vai Nossa Que depressão Beleza Posso colocar você aqui Tenho duas arcas No descarte Agora né Opa Palped Vou voltar As duas Não vou dar Poké parada Não E vamos lá Uma Duas Três Três É uma match Que a gente tem Muita vantagem Então Vamos jogar Na tranquilidade Eu deveria ter dado A Poké parada Eu poderia Na verdade Nem deveria A Poké parada Antes de voltar As arcas pro deck Aí faria sentido Mas como eu não precisava Dela Prefiro manter Essas Poké paradas Quietinhas aí Pra no final do jogo Eu ter elas Como uma possível resposta Do jeito que as coisas Estão desenrolando Talvez eu só precise De uma arca Eu já vou ter energia Em campo suficiente Pra ganhar o jogo Aqui eu já tenho 280 Mais a do turno Já é o nocaute Deixo mais duas aqui Já vou deixar mais duas Com a arca Eu consigo deixar Uma mesa extremamente Bem setada Isso que nóia Ele vai pra maldade Mas se ele vai Pra maldade Isso não é tão ruim Pra mim Junto com o Disrupt Pode ser Mas assim No geral Não é tão ruim Pra mim não É Junto com o Disrupt Pode ser Tamo 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 vivo Outra bola Outra bola Tá duas recuperações E uma maca Tô pensando se eu vou rodar Essa com o Stop Antes ou depois da Vitalidade Acho que eu vou rodar antes Porque se eu achar Mais uma forma de colocar Básica Mais energia Que eu coloco em campo Carrinho foi um Não adianta nada Dar carrinho aqui também Vale mais a pena Dar carrinho aqui Pra evitar Uma jogada Com Lost Vacuum Já que ele tá usando Essa build mais antiga Ele ainda pode usar Lost Vacuum Do que dar aqui Que tem dois iguais Vamos aqui então Delicinha hein Delisovski Coisa linda de Jesus Eu tenho uma energia De cada na mão Então eu não tô ligando aqui Tanto faz a ordem Aqui dos tratores Não vai alterar O resultado Agora já temos Uma possível alteração Se eu quero apostar Ele não compra Quatro prêmios Nesse turn Em hipótese nenhuma É absolutamente Impossível Então Eu vou descartar A elétrica A elétrica tá no ativo Eu quero ver Se eu faço Um Fezandip Não fiz Tá bom Vou ter que descartar Tudo Porque ele é muito Fezandip Nesse turn Pra evitar Disrupt Nocaute Olha as bolaninhas Aí ó Que eu vou precisar Achar minhas recuperações De energia Tem muita coisa Aqui Tem basicamente tudo E a última É o último prêmio Então se ele conseguir Nocautear aqui Ele vai me colocar Muito contra a parede Mas é errado Ele nocautear aqui Eu acho Mesmo que ele tenha O bagulho Ele tem que bater E deixar o bicho aí Tudo bem que ele fica Vulnerável A achar um carrinho Né Mas Ele abre O Fezandip Se ele Nocautear Fui muito agressivo Com as minhas energias Mas eu queria muito Colocar o Fezandip Em campo Cara Ele é muito Muito essencial Em vários momentos Eu queria montar a mesa Com dois raios Dois hogar Pong Greninja E raio E coisa Tá Ele vai pelo caminho De nocautear Ele tá botando fé Que eu não vou conseguir As energias E talvez eu não consiga mesmo Tá Preciso de quatro Só no momento Né Porque tem isso aqui E eu tenho Prime Ok Vou subir você Carrinho É bom Aqui pra mim Se bem que ele ganha Com o boss Aqui do mesmíssimo jeito Né Fezandip Tem uma energia lá Que eu achei que eu não tinha mais Então Vamos buscar Eu não tenho mais de planta Só né Agora Vamos de Fezas Não precisava ser tão ruim Assim Fezandip Não precisava De verdade Tá De fato eu não tenho mais nada Aqui Meu Deus Meu Deus Cara Eu tenho quatro Alts Nesse deck Um Free uma Resolve Resolve Nossa Que agonia Só confirmando No último Do último Do último Segundo Caraca Lumínion Salvando Lumínion Salvando Demais Velho Eu tinha Ultra Ball Pra achar o Lumínion Também né Por isso que eu falei Que eu tinha quatro Então Na verdade eu tinha cinco Porque eu achei que eu tinha duas arcas Eu tinha três arcas Lumínion e Ultra Ball Como compras possíveis Nesse Greninja Então assim Era muita Muita chance De eu conseguir o que eu precisava Deu tudo certo O Tragapult é uma boa match A gente conseguiu ganhar essa boa match Vamos então Pra derradeira A nega Famos né Famosa nega Vamos ver Se o saldo vai ser positivo Ou negativo Aqui hoje Última partidinha aqui Encontrada Não dá pra falar Que essa mão tá espetacular não Mas se o Scocabiri Não tiver nos prêmios É uma mão O cara é o segundo Ai Tá Eu vou passar com isso aqui na frente Se eu não der errado Vou passar com isso aqui na frente Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo A gente só precisa Rodar o jogo melhor que ele Depois disso Choque e areia Squawk Nem penso Isso aqui pra eu poder colocar Meu clean gente Uma que eu vou descartar E uma que eu vou colocar No meu raio Vou colocar Vou colocar Vou colocar elétrica E vambora Não vou comprar Porque vai comer uma carta Que eu não quero descartar Beleza Tomo grandão Tomo grandão Aqui né Tamo grandão Inclusive já vou fazer isso aqui Tamo gigante Tamo gigante Nesse começo Falta achar uma forma De dar alvo Mais ou menos Porque eu posso recuar Esse bicho E usar o negócio dele Esse cara já começou Do jeito que eu não quero Que ele comece Literalmente Mas aí se ele der alvo Num logger Cara Cara Você tá botando fé Que você vai chegar A 290 Ou você só quer Dar um hit primeiro Você tá botando fé Que você vai chegar A 290 Vai botar 5 energias Em campo Você tá com uma mão Absurda E já É Tá A mão já tá boa Mas já não dá mais Pra colocar 5 energias Dá Dá 5 Dá Dá tranquilo 2 ogre Põe o suficiente Pra 5 na verdade né Descartou alguma Eu não vi Ele usa a asa E o choque Sem se eu concordo Muito ou não Mas bom Que ele descartou a asa Em vez de baixar no banco Que ele fica vulnerável Ao nosso pacote Ok Que ele deve querer Baixar a greninja Mas se ele não conseguir Ele só tem mais o greninja Tá ligado A asa Não é mais uma opção Pego duas Comprou três Pra Que cera Preciso de uma arca Não é o fim do mundo Não Preciso de mais nada Na verdade Tô em paz Tô caçando Borboleta Boa Aqui Paizão Ultrasoprador Manda esse bicho Pra trás E me dá dois prêmios Me dê papai Me dê Eu tô aceitando Ok Posso comprar com meu ninja Aqui eu quero ser bem agressivo Nem colocar a Fezandip Em campo Eu não quero correr riscos De ficar sem recurso Posso descartar Isso aqui No momento Pra que? Pra colocar mais energia Em campo Boa Comprar mais cartas Ter mais consistência Em geral Acho que eu tô bem suave De descartar Uma a uma Tipo uma de cada E uma de planta Elétrica Lentadora E planta Mantenho Inegavelmente Duas energias em campo Independentemente de quem Ele nocautei Tenho Fezandip Pra seguir comprando cartas Tenho a maca Pra se eu precisar Usar o soprador de novo Tenho o Prime Catcher Tenho tudo Tenho os bichos Com bastante vida Aqui Nessa partida O deck foi Ele Engatou a segunda Terceira marcha E foi embora Mandou dois raios Embora Pra pegar o Fezas É o Fezas Não tem jeito Ele é brabo demais Tóxico Formato? Talvez Não tóxico Eu lancei um vídeo Sobre isso Eu acho que muita gente Até entendeu errado Eu não quero dizer Nem que o Fezandip Nem que o Dusknoir São cartas quebradas E deveriam ser banidas Elas são cartas Perfeitas Pro que a Pokémon Company Quis fazer Que é acelerar o formato Eu não gosto De um formato acelerado É aí que tá o ponto Não tô falando Que as cartas São desbalanceadas Nem nada Elas só Guiam o meta Pra um formato Que não me agrada Então pra quem assistiu o vídeo Fica aí só Esse adendo Eu acho que vou Finalizando por aqui Gente Tenho que gravar Bastante coisa Meio que em sequência Porque vai ter Amanhã Ou no caso Ontem Teve Uma manutenção Eu não vou poder gravar O dia todo E na quarta-feira Eu tô muito enrolado Eu também não vou poder gravar Então esse vídeo aqui Como é um deck Já rodou bastante Por aí Três partidas Eu acho que tá bom Mesmo que essa última Seja meio curta Eu espero muito Se vocês tenham gostado Gostou Dá um like Se inscreve no canal Já fez isso Desde o começo Se é muito fã Dá uma olhadinha Na descrição Que tem um clube de membros Aqui do canal Que você ajuda demais Contribuindo lá Benefícios em troca Tem também o link da roxinha Onde eu faço lives Espero estar em live Hoje à noite Se tudo der certo Que é quarta Vou tá bem enrolado de dia Mas a partir das 18 Eu devo estar em live Lá na roxinha Vou fazer testes Apenas lá Sem tá aqui no YouTube Pra ver quantas pessoas Aparecem única Exclusivamente por lá Belezinha Segue lá Tamo junto Um abraço Fui